Música Fala pessoal, tudo bom? Desenho com o Thiago Especial Folclore está de volta e hoje eu vou ensinar ele que é um dos personagens mais novos do folclore brasileiro, o ET de Varginha então a gente vai começar aqui com um círculo para cabeça, um risquinho ali embaixo, o corpo tem o mesmo tamanho do círculo já vou fazer aqui mais afunilado aqui no queixinho dele e o corpinho aqui com as duas perninhas desse jeitinho e depois os dois bracinhos também na pose que você preferir vou fazer um bracinho bem aberto assim aqui para a esquerda e o outro no ladinho do corpo aqui do lado oposto, tá bom? a esquerda e a direita bom, fiz o primeiro rascunho aqui do corpinho já vou fazer os olhos enormes, maiores ainda do que o estilo kawaii que a gente está acostumado uma boquinha com apenas um risquinho, os detalhes aqui e os três chifres que ele tem na cabeça com três voltinhas assim, são chifres, três calombos que ele tem na cabeça por assim dizer dá uma acentuada aqui no corpinho, vou fazer dedo dessa vez estilo kawaii não precisa fazer dedo, mas eu vou fazer para ressaltar que ele é um alienígena para ficar mais parecido com seus três dedos ali apenas e ele não tem roupa nenhuma, ele tem o corpo todo assim algumas manchinhas no corpo também, pode ser meio redondinho, algumas marcas como você preferir o importante é que a gente saiba que seja uma criatura ali baixinha com a cabeça grande, três chifres e olhos enormes e apenas três dedos tanto no pé quanto na mão uma boca bem pequenininha e não tem orelha, a pele é meio molhada o alienígena normal que a gente está acostumado a ver e ouvir por aí nos vídeos e histórias é verde, mas o ET de Varginha, o alienígena brasileiro, ele é marrom então a gente vai colorir daqui a pouquinho também então a gente fez aqui o primeiro rascunho, o primeiro desenho aqui do ET de Varginha ficou até gordinho, fofinho assim, que é o estilo kawaii, mas segundo a lenda ele tem o corpo mais fininho bom, vamos lá contornar então, já vou começar contornando aqui a cabeça enquanto isso você pode se inscrevendo aí no canal, curtindo o vídeo e ativando o sininho aí para não perder nenhum vídeo sempre três vídeos novos aqui no canal sem falar dos vídeos curtas de um minuto que a gente tem também nos outros dias da semana tá bom? bom, vou contornando tudo aqui então a cabeça olha só, com seus três chifres, o do centro aqui é maior e os outros dois são menorzinhos os olhos são ovalados assim, bem grandes não é porque é estilo kawaii não, já é grande assim mesmo segundo a lenda tá bom? vou fazer aquele detalhe na partinha inferior ali do olho né? porque é estilo kawaii, mas segundo a lenda ele não tem esse detalhe aqui do olho né? e depois o brilho com outros dois círculos dentro desse olho a boca bem pequenininha e um detalhezinho aqui também para ressaltar que ele é meio magrinho assim desse jeito já vou fazer o detalhe aqui no peito dele né? ele é todo esbelto, bem magrinho, mas é muito forte embora ele não use essa força né? ele usa, normalmente os alienígenas usam a inteligência bom, já vou contornando aqui o primeiro bracinho o segundo bracinho com seus três longos dedos aqui e depois a gente finaliza esse primeiro contorno com as pernas com os pezinhos assim com três dedos também aí, um outro detalhezinho se você quiser pode fazer algumas marquinhas com uma ponta um pouco mais fina igual vou fazer aqui agora, algumas manchas né? na pele dele aqui com um contorno mais fino só pegar uma ponta aí mais fina aí, então a gente fez todo o desenho os detalhes aqui né? extras caso você queira ele não tem ouvido apenas aquele furinho ali na lateral da cabeça tá bom? aí está aí o nosso querido e temível ET de Varginha bom, contornei tudo então em seguida a gente vai apagar pra isso se tiver usando o Ibi Spite é só mudar de camada ou pegar a sua borracha e apagar bem de leve o olho dele é vermelho tá gente? então já vou fazer de vermelho que é essa parte de baixo e pra combinar vou fazer de vermelho essas manchas aqui também é um vermelho meio indo pro tijolo né? ferrugem mais ou menos assim o resto da pele a gente vai pintar ele toda de marrom tá? então já vou colocar o marrom aqui o marrom meio clarinho os olhos de preto bem escuro porque é estilo kawaii mas segundo a lenda seus olhos são vermelhos vermelho bem escuro também tá? então tá aí a gente fez o desenho você pode deixar assim se você quiser mas eu acho bem legal colocar o efeito de luz e sombra então vou selecionar toda a pele dele aqui né? que é uma pele meio gelatinosa né? segundo o mito segundo a lenda e vou criar aquele efeito de luz e sombra que eu sempre comento com vocês pra isso é só você pegar o próprio marrom dar uma escurecida nele e toda a parte inferior ou interna do desenho você vem criando esse detalhezinho da sombra onde você acha que tá mais escuro tá? então você imagina um ponto de luz e onde você acha que tá escuro você faz assim e depois você faz o oposto né? onde você não colocou luz e o lado contrário você coloca onde você não colocou sombra você coloca a luz tá bom? e vice-versa então o item de Varginha né? pra quem não lembra aí da lenda há vinte e poucos anos atrás um grupo de meninas adolescentes e jovens estavam andando lá pelo interior de meninas da cidade de Varginha e viram uma criatura agachada num terreno baldio nisso elas acharam muito estranho e procuraram as autoridades né? a polícia os bombeiros e todo mundo mas ninguém deu ouvido pra o que elas tinham visto porém ao mesmo tempo a cidade foi toda interditada né? fecharam algumas ruas ouve falar que fecharam uma ala do hospital o exército chegou na cidade naquele dia então algo de muito misterioso aconteceu lá na cidade de Varginha há vinte e poucos anos atrás e daí surgiu todo esse mito toda essa lenda do ET de Varginha elas procuraram os jornais a TV e se tornaram de certa forma bem conhecidas porque foram as três testemunhas que viram essa terrível criatura lógico todo o governo a polícia desconversou e falou que nada disso aconteceu que era apenas um treinamento e coisa assim mas muita gente acreditou nessa história e até hoje né? muita gente jura também que viu o ET de Varginha lá em Minas o ET um alienígena um extraterrestre que apareceu num terreno baldinho lá em Varginha esse é um resumo da lenda tem muito mais coisa é uma história bem legal mesmo e assim como em Roswell nos Estados Unidos também eles tem um alienígena famoso lá nós temos nosso mito aqui a nossa lenda do ET de Varginha a diferença entre eles é que lá ele é verde e aqui ele é mais marrom né? e tem esses calombos esses chifres assim na cabeça inclusive a cidade de Varginha se tornou famosa justamente por isso né? tem monumentos estátuas e várias coisas turísticas ligadas ao alienígena assim como em Jornópolis tem do lobisomem por exemplo inclusive a gente vai desenhar o lobisomem logo mais aqui no canal em breve tá bom? não percam semana que vem o lobisomem está pintando por aqui então esse é o ET de Varginha a gente vai colocando mais um ou outro detalhezinhos aqui ó vários cisquinhos assim várias manchinhas é legal ir sempre brincando com as cores né? um pouco mais de reflexo aqui um pouco mais de brilho de branco aqui ó pra lateral pro cantinho aqui do desenho e mais pro meio mais pra parte de baixo um pouco mais escuro como eu falei ele tem uma pele meio gelatinosa né? meio de réptil assim então tem bastante brilho bastante claridade como se fosse a pele de um sapo mais ou menos assim entre algo entre um réptil e um anfíbio ali tá bom? gente então tá aí o ET de Varginha espero que vocês tenham gostado não esquece de curtir se inscreva se você ainda não é inscrito e ative aí o sininho também pra não perder nenhum vídeo aqui no canal tá bom? gente muito obrigado pela companhia a gente tá de volta semana que vem com mais 3 personagens pintando por aqui não percam um grande abraço valeu bom fim de semana e até mais tchau tchau